Olá, bom dia minha gente, bom dia pessoal, feliz ano novo, quinta-feira, 31 de dezembro de 2015, é o Bandeira 2 que está começando agora ao vivo, aí na sua casa, ao vivo para o Maranhão inteiro. Seja muito feliz que você possa alcançar nesse ano que vai chegar daqui a pouco, 2016, tudo que você não conseguiu realizar nesse ano que está acabando e que aproveitemos a oportunidade da chegada do ano novo para pedirmos paz, que infelizmente a paz tem que estar presente nesse ano de 2016, até mesmo em função da violência, o derramamento de sangue que foi esse ano de 2015, infelizmente. Bom dia, meu senhor, bom dia, minha senhora. É o Bandeira 2 que está começando agora ao vivo, aí na sua casa, ao vivo para o Maranhão inteiro. Um salve geral ao pessoal aí que está vendo a gente no interior do estado, você também aqui na capital, não é? Bom dia, bom dia mesmo. E você vai ver no programa desta quinta-feira, suspeito de envolvimento com o tráfico, de acordo com os policiais da Senar, que ele seria o principal distribuidor de drogas, o patrão, lá na região, lá da Vila Itamar. Ele foi preso e autuado em flagrante. Mais um trabalho feito lá pela equipe do Valdenor Viegas e do Carlos Alessandro. E mais, você vai ver também. Essa guerra de facções, ela, esse ano de 2015, extrapolou todos os limites. Você vai ver a prisão de um ex-presidiário. Ele saiu na temporária ainda do Dia dos Pais e estava aí na rua. O assassinato que ele praticou foi há dias atrás, lá na área lá do bairro Santa Cruz. Você vai ver, as imagens são fortes, ele executando uma pessoa, não é? Dizendo, inclusive pronunciando o nome da facção. Ele foi preso lá pelo pessoal da terceira, baseado nessas imagens que foram gravadas e colocadas na internet. Ele foi preso e encaminhado de volta ao sistema penitenciário. A prisão foi feita durante, não é? A prisão foi feita por policiais da terceira delegacia, lá do Conjunto Radional. O crime foi elucidado e era um foragido da justiça que sai aí nesses indutos aí, como é, saída temporária e que acaba não voltando e fica aí na rua praticando o crime. E você vai ver também, não é? Olha, a casa do auditor fiscal. Olha, muita gente viaja essa época, esse período do ano e deixa a casa sozinha, não é? Com o que eles chamam os bandidos de casa engomada. Eles entraram na casa do auditor fiscal e fizeram raspa. O pessoal da OSC prendeu dois dos indivíduos, recuperou notebook, TV de LED, ferramenta e levaram até o caco do cachorro. O programa está no ar, eu volto já. Sete horas e quatro minutos, amigo. Sete horas e quatro minutos, não perca a hora. Sete e quatro. E você vai ver também ainda um tiroteio que terminou lá naquela ponte entre o Ipaze, entre o Planalto e o Quatrack. Os bandidos trocaram tiro com os homens da Rotam. Você vai ver. Os três foram presos e a viatura perfurada bala. Meu Deus do céu, está pânico na cidade. 321-430-14 é o número para você ligar. Aparecendo aí para você o WhatsApp 991-66-1463, que esse ano que vem possa nos aproximar ainda muito mais, não é? E que você mantenha esse comportamento de não enviar fofoca para esse 991-66-1463, que aí está tudo certo. Você também pode ir lá no blog www.silvaalmos.plog.br. Lá você vai ver o caso do traficante que acabou fazendo uma mandinga amarrando no salgruço o nome do delegado, dos policiais e até da juíza. Meu Deus do céu, está amarrado, satanás. Olha, a polícia prendeu. Primeiro eu vou mostrar o vídeo. Eu tenho o vídeo aí para mostrar. da execução, ele matando a pessoa. Esse crime aconteceu há dias atrás, lá no bairro Santa Cruz. Na bairro Santa Cruz. Olha lá, olha lá. Não tem o áudio? Não tem o áudio? Passa o áudio. Tem um áudiozinho aí para as pessoas entenderem bem como é que aconteceu lá. Ele chegou lá, inclusive essa vítima, o Jefferson, era o nome desse rapaz que morreu. Ele era lá da região, lá do anjo da guarda. E aí estava lá para o lado do Santa Cruz. Esses caras lá descobriram que ele seria do PCM, Primeiro Comando do Maranhão. E foram lá e executaram ele. Dentre os acusados que foram identificados através das imagens que foram gravadas, porque ele mesmo grava, o negócio banalizou, que esse mesmo bandido, ele mesmo grava, mata. Você vê que a vida não tem o menor sentido para esses caras aí. Ele mesmo grava executando as pessoas e bota nas redes sociais. Você acredita? E aí a polícia foi lá, um levantamento feito lá pela equipe lá do terceiro DP, lá do Conjunto Radional, e descobriu que tem mais dois envolvidos nesse crime aí. Mais um deles acabou sendo preso, que é o Cristiano David Pereira Campos, fugitivo do sistema penitenciário. E dizem que lá nesse sistema penitenciário está tudo tranquilo. Ele saiu em agosto desse ano, naquela temporária do Dia dos Pais. Olha quanto tempo faz que ele estava na rua. Acompanhe. Está na lente. Policiais aqui da equipe do delegado Robson Rui acabaram conseguindo prender o Cristiano David Pereira Campos e o Cristiano David, ele é foragido do sistema penitenciário, de onde ele saiu desde agosto desse ano, na temporária do Dia dos Pais. A polícia tem informações de que ele havia praticado vários crimes aí, entre assaltos e outros, e agora no último sábado, ele se envolveu aqui no caso de um assassinato, uma execução, que acabou acontecendo aqui no bairro Santa Cruz. E a vítima, no caso, o Jefferson, ele era morador lá do bairro do Anjo da Guarda e foi executado aqui. Você quer dizer alguma coisa? Não, não é para falar nenhum. Teve alguma coisa com esse crime aí? Não, não, esse bagulho aí, não. Pegou uma aranjada, esse bagulho aí. Não foi tu que matou ele, não? Eu não matei ele, foi ninguém, não. E por que que estão dizendo aí que tu tá envolvido nesse crime? Ah, nega, tem rabo de mim aí, isso. Tem muita gente que não gosta de ti aí? É pelo fato de ser presidiário, o pessoal não vai dizer? É, você não quer dar uma segunda chance pro cara aí, ficar falando mal do cara aí, dando laranja no cara aí, isso. E por que que tu não votou, Cristiano? Não, porque quem que vai votar é pra cadeia. Ninguém quer cadeia, né? Quer cadeia. Delegado da terceira delegacia aqui do Conjunto Radional. Delegado, além de ser foragido do sistema penitenciário, o Gargamel, ele é acusado de envolvimento no assassinato que houve aqui na região nesse final de semana. É, exatamente. O dia 26, por volta das 22 horas, ocorreu o homicídio aqui no Santa Cruz, né? E a gente começou a trabalhar mesmo à noite, através de informações, e chegando ao nome dele e mais dois elementos parceiros que eu gostaria de não declinar o nome no momento para não atrapalhar as investigações. E nós fizemos uma campana, hoje aqui, por volta das 18h30, a gente conseguiu lograr êxito e prendê-lo. Então, ele está cumprindo aqui o mandado de prisão e razão da saída temporária que ele não retornou ao presídio, né? E isso vem ocorrendo constantemente, e o que aumenta, né? Muito mais a quantidade de homicídio aqui na capital. E eles tiveram uma desavença lá no clube de reggae, Itamaraty, lá no Anel Viário. E aí, por conta disso, em determinado dia 23, ele passou ali na rua e o avistou. E, por conta disso, ele chamou dois parceiros, que ele não quis declinar o nome, que nós já sabemos também, né? E ele justificou por que não declinaria, porque é questão de segurança dele, para não sofrer uma represália no presídio. Mas, realmente, ele confirmou que a ação dele, apesar da vítima ter sido abatida com tiros e facadas, ele só confirmou a participação dele como o autor das facadas. A polícia está tentando encontrar, localizar uma imagem, né? Que seria muito importante aí no esclarecimento desse caso aí da morte do Jefferson, que é uma imagem onde aparece a execução, né? Inclusive, lá na imagem, né? Que a polícia está tentando encontrar essa imagem, praticamente, ela já foi localizada, ela já existe. Só os policiais estão a fim de identificar quem é a pessoa que aparece no vídeo, onde a vítima é executada. E, praticamente, ela foi executada, quando ela está sendo executada, eles falam o nome de uma facção, né? Que seria, no caso, o motivo pelo qual a vítima, o Jefferson, foi executado, como acontece na maioria das execuções que têm ocorrido aqui na capital. Pois é, os outros dois que aparecem também, que a polícia já sabe, que estavam junto com o senhor Gargamel, aí na execução do Jefferson, lá no Santa Cruz, eles estão identificados. O Gargamel, você viu já ele embarcando aí nessa... Você viu ele embarcando aí direto, já, mandado de volta lá para o complexo penitenciário de Pedrinhas, lá para o sistema prisional, de onde ele saiu, que a justiça mandou ele sair para voltar de livre e espontânea vontade. Você viu, não voltou e ainda acabou cometendo crime com dezenas e dezenas. A Secretaria de Administração Penitenciária nem divulgou, deveria ter divulgado antes de ontem, dia 29, a relação dos presos dos 587, dos 387 que acabaram saindo e que deveriam ter retornado até as 18 horas do dia 29. Acho que eles estão com tanta vergonha que nem divulgaram quantos deles acabaram voltando. Porque isso acaba... é vergonha, porque a sociedade... Pelo amor de Deus! Não voltou esse tanto de gente, porque às vezes ele fica divulgando que foram 49,50. 49,50. 49,50, quando na verdade esse número é muito maior. Você vai ver agora as imagens com áudio, não é? Da execução do Jefferson, que a polícia conseguiu identificar o seu gargamel. Pensei em, vim aqui no bagulho. Está ligado, miserável. Vou descer, vou descer. Meu Deus. Olha, você viu ontem aquela questão lá do bairro de Fátima, não é? Desses caras aí. Ó, escuta, vai. Vou descer, vou descer. Foi só um pedacinho já. O outro chamando ele. Vamos descendo, vamos descendo. Que já tinham terminado de executar o rapaz, já tinham terminado de tirar a vida. Isso aí não foi ninguém que gravou, que ninguém vai gravar um negócio desse com medo desses caras aí, porque tem medo da morte. Então, eles mesmo gravam e colocam nas redes sociais. A que ponto nós chegamos, meu senhor? E você aí? Está querendo trocar o seu carro? Olha, amigo, a hora é agora. A Localiza Seminovos tem um seminovo mais novo e mais desejado do Brasil. É o seminovo mais novo em folha. É o carro completão, com baixíssima quilometragem, pronto, pronto para você levar para a sua casa. Está um espetáculo, novinho, novinho em folha. Você está duvidando? Então, olha só. Fiesta Hatch 2014, esse é completasso. Com as bag ABS, a partir de R$ 25.990. Está muito barato, viu? E tem mais. Gol G6 2015, completo com as bag ABS, a partir de R$ 28.990. Você ainda pode usar o seu carro na troca e tirar a entrada e ir até 10 vezes sem juros no cartão. Aproveita e passa lá. Porque só na Localiza Seminovos você encontra o seminovo mais novo em folha. Localiza Seminovos, ali na Avenida dos Holandeses, ao lado do Shopping do Automóvel, telefone 0800-202.000. Hoje tem um plantão especial para atender, para que você já possa virar o ano, daqui a pouco, com o seu seminovo mais novo do Brasil. Porque facilidade assim, só na Localiza Seminovos. Vamos agora no nosso link no vivo com as primeiras informações desta quinta-feira. Clésio Pertosi, bom dia. Bom dia, Silvão. Bom dia a você de casa. Hoje, véspera de Ano Novo, 2016, já batendo a porta. Olha só, no município de Caxias, três homens foram presos, acusados de aplicarem golpes em clientes de agências bancárias do município. Eles foram identificados como Rosimar Gomes de Souza, de 42 anos, Cristóvão da Costa Prazeres Júnior, de 29 anos, e Cristóvão da Costa Prazeres, de 71 anos de idade, que normalmente eles agiam oferecendo ajuda para clientes que iriam procurar as agências bancárias. Na oportunidade, eles faziam empréstimos, transferências e saques das contas das vítimas. No ato da prisão, Cristóvão ainda tentou resistir, oferecendo subordinar o policial militar com R$ 2 mil, mas aí foi preso. Os três suspeitos foram apresentados no primeiro DP de Caxias. Um homem foi preso, acusado de tráfico de drogas no município de Achichá. Ele foi identificado como José de Ribamar Silva Almeida, de 35 anos. A polícia encontrou com José de Ribamar oito trouxas de maconha. E com ele foi apreendido também duas motos. E olha essa, Silvã. E olha essa, Silvã. Uma mulher foi presa ontem. Com ela foi encontrado vários perfumes e desodorantes. É isso mesmo. Ela roubou perfumes e desodorantes em um supermercado aqui da capital. Eu acho que ela estava querendo passar o Réveillon mais perfumada, né? Começar 2016 mais perfumada. É com você, Silvã. Ok, é isso mesmo, Clásio Bertozzi. É cheirosa, né? Para passar as festas aí de final de ano já perfumada. E agora vai para o mofo. Ficar na cadeia. Porque de acordo com as informações da própria polícia, ela já vinha praticando esse tipo de furto em vários estabelecimentos comerciais aqui da capital. Um salve. Feliz ano novo para você, Clásio Bertozzi. Um salve aqui para Marcos Pereira, lá no povoado Sapateiro, lá no município de Guimarães. Está vendo a gente também. O Márcio, que é a Ilane também, Lurdinha. E a Bia, o pessoal aí do Cantinho do Céu. E também o William, aí do Maior Mão. 7 e 16, amigo. 7 e 16. E no próximo bloco você vai ver mais uma prisão realizada pelo pessoal aí do Senar. Que você vai ver daqui a pouquinho. Mais uma prisão de tráfico de drogas realizada aí pelo pessoal do Senar. Superintendência de Combate ao Narcotráfico. Prendeu o cara que seria o patrão. Ele com a mulher dele. Seriam os patrões lá na região da Vila Itamar. A droga foi toda apreendida. Durante a operação que foi realizada lá no bairro da Vila Itamar, a polícia prendeu o senhor André. Ele é suspeito de ter praticado tráfico de drogas. Lá na casa dele encontraram maconha, crack e até rachixe que ele tinha lá. Aguarda aí que você vai ver. Aguarda um instante só. É o Bandeira 2 que você está acompanhando ao vivo nesta manhã de quinta-feira. 7 e 19. Você ainda pode ligar no 3214 3014. Manda o WhatsApp aí no 991. Esse aí, 991-66-1463 para você mandar um áudio, um vídeo, uma foto. Enfim, sigilo total, confiança absoluta. Viu? Vai lá no blog também, www.silvaalvos.blog.br. Seu Jamil, aí do Bequimão que está vendo a gente também. Obrigado. O Laércio está mandando um abraço para você. Olha, quem não vive sem internet sabe. Amigo, internet que pega bem é na vivo. Que tem a maior cobertura do Brasil. Aí não tem para ninguém. Agora vivo tudo é turbo. São 400 mega de internet, 4G por semana. Eu disse 400 mega. E tem mais. Se você recarregar todo mês, você ganha até 200 mega. Senhor, é muita internet. Entendeu? E você também que gosta de falar pelos cotoveles e tal. Claro, não é fazendo fofoca. As ligações são ilimitadas. Para qualquer celular da Vivo do Brasil. Tudo isso por apenas R$ 9,99 por semana. Está do jeito que o senhor queria. É só você ligar asterisco 9003 e aproveite. Se não é Vivo, amigo, corra e compre o seu chip hoje mesmo. Acesse vivo.com.br. Vivo tudo e saiba mais. Vivo, conectados. Vivemos melhor. E aí você vai ter mais facilidade para enviar um áudio, um vídeo. Com essa internet varada, você não vai ter nem dor de cabeça para mandar o que você quiser aqui para o WhatsApp 991-66-1463. E a polícia prendeu os policiais lá da Senarque, no comando lá do Carlos Alessandro e do Valdemar Viegas. Mais um acusado de envolvimento com o tráfico de drogas. A operação foi em conjunto com a superintendência da Polícia Civil da capital. Eles prenderam lá na região, lá da Vila Itamar, o senhor André. E a filha dele, uma adolescente de 16 anos, que também foi encaminhada para a delegacia. Mas como ele assumiu o bagulho, falou que era tudo com ele, a polícia acabou sendo autuada em flagrante. Segundo os levantamentos, ele e a mulher seriam os principais patrões da droga lá na região da Vila Itamar. Acompanhe. Dona Lente. André Costa da Silva, de 36 anos, foi preso e autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Com ele, a polícia apreendeu dois quilos de maconha e rachixe. Além de uma pequena porção de crack, foram várias denúncias que foram encaminhadas à polícia. A operação teve início ainda na madrugada dessa quarta-feira, por volta de 5 horas da manhã, no bairro da Vila Itamar, zona rural de São Luís. A quantidade de bolgas de fumo naquela região é muito grande. Então a gente estava de olho já nessa localidade. E agora, final de ano, geralmente todo mundo está abastecido. Esses bolgas de fumo tentam comprar muita droga, final de ano, para poder revender. A gente desencadeou essa operação, que teve êxito, e conseguimos prender mais um traficante. André estava com a filha dele, uma adolescente de apenas 16 anos. Ele negou que soubesse da existência da droga na casa dele. Eu nem sabia que estava lá, estava o quarto, estava fechado. E eu durmo lá no quintal. Versão que foi negada pela polícia. Foi encontrar dentro de caixas de som, quando eu fui no local, eu perguntei a ele, ele questionou. Ele já foi logo se justificando que não era dele, que não era dele. Antes mesmo de a gente encontrar a droga, ele já foi tentando dar uma desculpa. E a gente tem informações que ele também fazia parte do tráfico de drogas. O superintendente da Senarque, que é a Superintendência de Investigações ao Narcotráfico, destacou o trabalho na apreensão de drogas durante este ano. E lembrou que o combate ao tráfico evita outros tipos de crime. Com o tráfico de drogas surgem outros crimes, como roubo, latrocínios, furtos e homicídios, porque justamente para manter o vício, as pessoas acabam incorrendo nesse tipo de prática. E além desses crimes, também a gente sabe que a questão da degradação familiar, muitas vidas são destruídas por conta realmente dessa comercialização ilícita de drogas. Por essa razão, então, a gente tem essa parceria também com a SEIC, através do Departamento de Combate de Crimes Organizado, e também com a Superintendência de Homicídios e a Superintendência da Capital. Ou seja, as perdas estão interligadas no sentido de combater efetivamente a criminalidade. É isso mesmo. E foram muitas apreensões nos últimos meses. Esse pessoal assumiu agora, no segundo semestre deste ano, o Senarque. E quase todo dia você vê um volume grande de drogas apreendidas. E também armas que são encontradas geralmente nesses pontos de venda de drogas, que foram também retiradas de circulação. Um salve para a Lili Costa, de Vargem Grande, também a dona Deusuíta, e mais o Bento, o pessoal que está vendo a gente aí de Vargem Grande. Olha, foi reinaugurado o Varejão do Sul, ali na Rua Grande, cheio de muitas novidades para você. Cama, mesa e banho. Preste atenção nas ofertas. Olha, só oferta que você vai ficar de boca aberta. Olha, manta, R$ 29,99. Toalha de banho, R$ 7,99. Lençol casal, R$ 24,99. Rede, R$ 39,99. Calça de ginástica, R$ 19,99. Blusa de ginástica, R$ 4,99. Calçadinha feminina, R$ 24,99. Varejão do Sul, amigo. É o Piradão da Rua Grande, ali no centro. Passe por lá e confira. Olha aí, você vai ver aqui, perseguição, ali pela Juiz da Coab, que foi terminar ali no Planalto Pingão. Olha lá, na ponte entre o Planalto Pingão e o Quatraca. Homens da Rotam acabaram prendendo lá o senhor Darlan Silva Ferreira. Teve troca de tis, olha lá. Ele já tudo enquadrado lá no chão. Os carros passando. E eles lá, deitaram lá no vão da calçadão da ponte. O senhor Darlan Silva, que é foragido. Saiu no dia do pai esse aí, o Darlan. Estava aí na rua. Mais o Magno Pereira da Silva, também outros. Eram três que estavam no interior de um veículo. Alessandro Silva Costa, o Magno Renan Barros. Eram três elementos que estavam no interior de um veículo classique. Coça classique. Perfuraram, inclusive, a viatura lá em cima no capô. Essa viatura da Rotam que passou aí, olha. Homens da Rotam e do 8º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Maranhão. Caíram para dentro e pegaram os três. Meu Deus do céu, como é que vai parar esse negócio desses caras que saem e não voltam, né? É, porque eu acho que eles não divulgaram nem a relação dos que saíram e que não voltaram agora na temporada do Natal. Porque vão esperar logo passar o Réveillon. Porque talvez, quem sabe, eu acho que deram mais uma tolerância para eles. Para ver se depois do Réveillon eles voltam. Sete horas e vinte e seis minutos. E você ainda vai ver. O auditor fiscal viajou no recesso de férias com a família. Os ladrão caíram para dentro da casa dele. Roubaram foi tudo. Levaram até o caco e a chuquinha do cachorro que estava lá no quintal. Ainda bem que a polícia, o pessoal da USC lá do Coroadinho, conseguiu recuperar boa parte dos objetos que tinham sido roubados da casa. É casa engolmada, como eles chamam. Aguarda aí. Volto já. É o Bandeira 2 que você está acompanhando ao vivo. Nesta manhã, são sete e vinte e nove agora. Um salve para João Abreu, a dona Adoro, o Joãozinho, o pessoal aí do Gaparo. Feliz ano novo. A Fran Menezes, aí do Barreto também. Feliz ano novo. Acompanhe esse recado aí. Acompanhe. Coltrimix Creme, o tratamento mais eficaz contra as micoses de pele, apresenta Coltrimix Esmalte. Coltrimix Esmalte é a solução mais rápida e eficaz para o tratamento das micoses nas unhas causadas por fungos. Coltrimix Esmalte possui nanotecnologia. Por isso, age mais rápido e mais profundo, penetrando nas unhas e matando os fungos causadores das micoses até 40 dias. Para tratar as micoses nas unhas de forma econômica, rápida e eficaz, Coltrimix Esmalte. Agora, para tratar manchas na pele, pano branco, frieiras e outras micoses de pele, em poucas semanas, a solução é Coltrimix Creme. O fim das micoses. Mas atenção, ao chegar à farmácia, peça Coltrimix. Só Coltrimix, produzido com as melhores substâncias e dentro dos mais rígidos padrões de qualidade. A linha Coltrimix está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias Big Ben. Não troque de produto, troque de farmácia. É isso mesmo, um salve para a Cheira da Vila Luizão e também um romário aí de Grajau. E lá no bairro da Vila Embratel, ou melhor, lá no Parque Pindorama, porque foi assim que começou. O auditor fiscal viajou no recesso aí com a família e os bandidos caíram para dentro da casa dele lá no Parque Pindorama. Roubaram vários objetos. Os dois acabaram sendo presos e grande parte mesmo, você vai ver que a delegacia não tinha nem espaço para botar tanta coisa que o pessoal da OSC acabou recuperando da casa do auditor. Acompanhe, tá na lente. Olha só, esse é o plantão da 16ª Delegacia do bairro da Vila Embratel. O pessoal da OSC acabou recuperando toda essa quantidade de objetos. Dá para você ter uma ideia que a extensão do balcão aqui da permanência ficou completamente lotado. Falta o espaço para colocar tantos objetos, notebooks, cabos de força, roupas, ferramentas, tela de computadores e vários outros objetos. Cartões lá do outro lado, como você pode ver, impressoras e vários notebooks que foram encontrados também. Todos esses objetos haviam sido furtados da residência de um auditor fiscal ali no Parque Pindorama. Ele já foi informado, ele está viajando. Esse é um perigo que as pessoas correm, de viajar de recesso aí nas festas de final de ano. E aí chegar e ter uma surpresa agradável. Pelo menos o auditor fiscal já foi informado, né? E ele agradeceu muito. Olha só a televisão de LED aí, que foi recuperada também. Ele já, ao ser informado pelos policiais aqui da OSC, ele já agradeceu, né? Até mesmo em função do material, de muitos desses materiais que foram apreendidos e recuperados aí, eles fazem parte da atividade dele profissional, do trabalho, né? E consequentemente havia muitos documentos aí que poderão ser recuperados por ele. Foram encontrados lá no sótão escondidos os dois elementos acima citados, né? Os outros elementos que são os autores aí do furto aí, né? E com eles foram encontrados, acima do sótão, acima da casa deles lá, foram encontrados todos os objetos aí. Eles moram próximos lá da casa da vítima, é isso? Isso, moram próximos, bem no fundo da casa da vítima. Um dos elementos moram próximos, no fundo da casa da vítima. Provavelmente havia ciência que a vítima não se apresentava no local, estava viajando, porque ele era o próximo lá dos vizinhos. Tanto é que na residência de um dos autores aí foram encontradas muitas bolsas femininas também, com objetos e com documentos de pessoas desconhecidas aí, né? Olha, aqui é obrigado, aqui é o pessoal do Esquadrão Giro da USC do Coroadinho, né? Se você tem uma ideia, se você tem uma ideia, a quantidade de material é muito grande, né? Todos eles recuperados, como você pode ver a televisão de LED, mais os notebooks que estão ali, tem um outro aqui, né? E vários notebooks ali, mas a impressora, né? Uma pasta também tipo 007 e vários objetos de valor, né? Que, consequentemente, haviam sido furtados, haviam sido levados da casa da vítima, no caso, que é um auditor fiscal. Pois é, esse é que é o risco para quem viaja nas festas de final de ano e deixa a casa só, como é a casa engomada, como eles chamam. Acompanhe esse recado aí, acompanhe. A gente faz tanto sacrifício para acabar com aquela gordura localizada, não é mesmo? Mas agora ficou muito mais fácil com o Imecap Redutor de Medidas. Veja o depoimento da ex-BBB, Ana Madeira. Oi, gente! Vocês sabem que eu emagreci mais de 20 quilos. E como toda mulher sempre tem aquela gordurinha localizada, que não sai por nada desse mundo, eu uso o Imecap Redutor de Medidas. Eu passo o creme nas pernas, no bumbum e na barriga, e também tomo as cápsulas. Então aqui fica o meu segredinho, o Imecap Redutor de Medidas. Beijos! Tchau! Viu só? Imecap Redutor de Medidas é um tratamento completo para redução da gordura abdominal e dos quadris. Imecap Redutor de Medidas é indicado para homens e mulheres. É uma combinação de creme e cápsulas. É isso mesmo. O creme atinge as camadas mais profundas da pele, eliminando a gordura localizada. Já as cápsulas agem de dentro para fora, acelerando o metabolismo e destruindo as gorduras mais profundas. É isso mesmo. É isso mesmo. E as gorduras localizadas. Tem solução com o Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor de Medidas está à venda em todas as farmácias do Brasil. Mas a preços promocionais na rede de drogarias Big Ben. Não troque de produto. Troque de farmácia. É isso mesmo. Um salve para o Ricardo e o pessoal do Hospital Universitário. Presidente Dutra. Valeu, minha gente. Ao senhor, à senhora, eu quero desejar um feliz ano novo. Assista a seguir o Bom Dia Maranhão. Partiu, bandeira. Música Música